Bento XVI enviou um telegrama ao novo e quantas gás de um quarto presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no qual ele pende que promova a paz entre as nações. O texto original em inglês do telegrama foi assinado pessoalmente pelo Papa. Barack Obama tomou posse como novo presidente do Capitólio, em Washington, diante de uma multidão de pessoas. No seu discurso, Obama falou da necessidade de virtude e esperança para conseguir os objetivos do futuro. No telegrama por ocasião da tomada de posse, segundo informa Zenit, o pontífice pede a Obama que confirme sua decisão de promover a compreensão, a cooperação e a paz entre as nações, para que todos possam participar do banquete da vida que Deus preparou para toda a família humana. O Papa pede ao novo presidente que promova o respeito à dignidade, à igualdade e os direitos de cada um de seus membros, especialmente os pobres, os marginalizados e os que não têm voz. Que sob o seu mandato possam os americanos seguir encontrando em sua impressionante herança religiosa e política os valores espirituais e princípios éticos para cooperar na construção de uma sociedade realmente livre e justa. O Papa termina sua mensagem invocando as bênçãos de Deus sobre o presidente, sua família e sobre todo o povo americano.